A busca pela felicidade e a medicalização do sofrimento A busca pela felicidade se tornou uma máxima moderna, levando à medicalização do sofrimento. A visão moderna da infância como frágil e a superproteção podem levar a problemas emocionais. A medicalização do sofrimento levou ao aumento do uso de antidepressivos e outros medicamentos. Impacto da distração digital na saúde mental e física O desenvolvimento de uma face indústria de comunicação de massa dizia respeito em grande parte não ao verdadeiro ou ao falso, mas ao irreal. O uso constante de dispositivos digitais pode contribuir para a depressão e a ansiedade. A dopamina desempenha um papel importante na motivação e na busca por gratificação. O papel da dopamina no prazer e na dependência à dopamina é usada para avaliar o potencial aditivo de comportamentos e drogas. A exposição prolongada às substâncias de alta dopamina leva a um estado de déficit de dopamina. A balança prazer-sofrimento é inclinada para o sofrimento na dependência, levando a recaídas. O equilíbrio delicado do prazer e da dor à dopamina influencia a busca por recompensas e a reação à falta delas. A exposição prolongada a estímulos prazerosos diminui a tolerância à dor. O cérebro humano não evoluiu para lidar com um mundo de abundância excessiva. Impacto da dopamina na sociedade e na saúde mental A recalibração da dopamina ocorre no nível individual e nacional, questionando como sobreviver e se desenvolver nesse novo ecossistema. A dependência de substâncias de alta dopamina pode ser uma forma de lidar com ansiedade, mas também traz consequências negativas. A abstinência de dopamina é necessária para restaurar a homeostase e a capacidade de obter prazer de recompensas menos potentes.